PINHAL Ele sempre foi o cara desses que estudaram demais Procurando encontrar solução pra tudo Com muita paz E agora o PINHAL Não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar Pra lembrar Que a gente cresceu Poderá tomar Poderá tomar Você foi bom há pouco tempo e quem tocou na formatura fui eu Ele faz meditação no parque a procurar do seu meu Quando tenho tento dou uma passada lá pra ver como estão Como estão Sim, estou na zona norte, na estrada do forte pro meu irmão E agora o PINHAL Não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar Pra lembrar Que a gente cresceu Não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar Pra lembrar Que a gente cresceu Não tem mais a gente lá Não tem mais a gente lá Tchau, tchau.